Vamos conversar sobre duas palavrinhas que confundem todo mundo, independente do seu nível de inglês. Quero conversar com você sobre as palavrinhas lei e lie. E esse lie não é o lie de mentir, é o outro lie. A gente pode falar sobre ele num outro vídeo. A confusão aqui é entre esses dois, lei e lie. E por que que acontece essa confusão? Porque o passado simples do verbo lie é lei, e o passado de lei é laid. Eu falei que era confuso, mas dá pra descomplicar, pensa só. Antes de a gente começar a observar aqui exemplos, ver o uso, eu quero te ajudar a observar a três formas desses verbos. Em inglês você sabe, a gente tem o presente, o passado e o participio. Então tem lá verbos regulares, verbos irregulares. A gente costuma dizer primeira, segunda e terceira coluna, porque tem uma tabelinha ali de verbos, não sei se você está familiarizado com essa tabela. Então observa só, o verbo to lie no presente, lie. O passado simples, lei, e o participio, lém. O verbo to lie no presente, lei. O passado simples e o participio são iguais, laid. Então vamos ao significado. Primeiramente a palavrinha lei. Essa significa posicionar, colocar alguma coisa em algum lugar. E a palavrinha lie significa ficar numa posição horizontal ou descansar. Então agora que você já entendeu aonde pode acontecer aqui essas confusões, vamos observar dentro de um contexto. Quanto que a gente pode usar um e quanto que a gente pode usar o outro. Lembrando que tem um post completo sobre esse assunto, com todas as frases, áudios, contexto, está tudo lá no blog inamara.com. Vamos começar aqui então pelo lay, que significa posicionar ou colocar algo em algum lugar. Então eu posso te dizer, just lay the suitcase on the bed. Então basta colocar a mala na cama. Eu também posso te dizer, she laid her book aside and went to answer the phone. Ela deixou o livro dela de lado e foi atender o telefone. Então laid é o passado de lei. Vamos ver então agora exemplos com a palavrinha lie, que significa descansar ou ficar numa posição horizontal. Então posso te dizer, you will lie here tomorrow. Então você se deitará aqui amanhã. Agora o lie no passado. Charles lay on the beach all morning. Charles deitou na praia amanhã toda. Agora o lie no participio. She has lain here every day for years. Ela se deita aqui todos os dias por anos. Então recapitulando. Lay, laid, laid e lie, lay, lain. E agora essa é a sua chance de praticar. Coloca aqui nos comentários uma frase com lay e uma frase com lie. Deixa eu ver se você aprendeu mesmo. Marca aqui um amigo que provavelmente vai se confundir com essas duas palavrinhas. Se inscreva lá no meu canal, youtube.com barra Inamara Arruda. E a gente se encontra no próximo vídeo. See you!